Fala galera! GGPAGAME DE VOLTA aqui! Apenas comentando por cima dessa gameplay de Vampyrs! A gente vai seguir uns rastros, uma investigação no Pier, uma investigação sobre sangue, porque ele é um vampiro. Galera, eu não tenho tido muito tempo para o canal, muito trabalho, então essa gameplay aqui já estava gravada um tempão. Eu estava dando sequência ao jogo, mas parei de jogar também, então essa foi a última parte que eu joguei. Então vocês acompanhem aí, vocês acompanhem aí, porque ainda vou jogar uns vídeos aí no canal, mas infelizmente a vida é curta. A vida não é curta, o tempo durante o dia que é curto, a vida você tem que saber aproveitá-la. Tá bom? Então segue aí com Vampyr e até o próximo vídeo. Valeu, abraço galera! Fui! 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A água fresca. A whole building reeks of it. A scent é tão forte que me faz me desco. A água fresca. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você é correcto, senhor. Eu sabia. Eu tinha minhas dúvidas. Mas quando você tomou o sangue do corpo do pobre William, eu estava certeza. Dr. Reed. Maravilhoso. Nós nos encontramos? Eu assisti três de seus seminários antes da guerra. Eu tenho a maior admiração para a sua pesquisa. E o que um turno de fate. O que é a pesquisa do sangue especialista volta a Londres, um vampiro. A palavra, de novo, de um so-called homem de ciência. Eu entendo que, traduzionalmente, o papel de ciência é refutar o mito. Mas quando o mito estávamos entre nós, o Brasileiro de St. Paul dedicou o seu objetivo a sua pesquisa. Tem muito para você aprender. E você é certo. Bem, então, eu vou me ser blunt. Join a minha staff em Pembroke Hospital. As a pesquisa. Eu suspecto que você não vai encontrar um melhor posto de emprego para contemplar a sua... ...predicamento. Isso é de repente. Eu estava voltando para ver a minha mãe. Eu sou a minha mãe. Mas, alas, isso foi antes de contrato com essa... ...flexão. Dr. Reed. Take a moment to consider. A posto seria para a night shift, providing uma boa explanação para a sua presença durante as horas da noite. Você será adequadamente reimbursed. E tem um lugar para esconder. Eu até tive a for-predir para trazer algumas roupas limpares. Então, o que você diz? Eu acho que eu não tenho uma escolha. Mas você é uma oferta gentilha, então eu agradeço. Muito bom. Oh, Jonathan. Essa é uma coisa para o livro. E a começo de uma bonita amizade. Dr. Swansea, thank goodness. Eu estava começando a ser preocupada. Não se preocupe mais, Dr. Crane. Eu trago bom news. Oh, Dr. O que uma noite. Nós perdemos dois mais pacientes. Dr. Scal disse que não conseguiu mais levar e desistiu. Sim, eu vou fazer uma nova rota no dia. No entanto, eu vou encontrar um... ... bom chão para o Sr. Hampton. Be sure de prestar atenção para o seu necessário. Claro, Dr. Oh, e Dorothy? Sim, Dr. Dr. Reed aqui acabou de volta do front. Ele serviu King Country e vai nos juntar aqui em Pembroke. Nós somos muito sorte de ter ganho a cirurgia do seu talento. E um tão experimente em transparência de sangue. Isso é boa notícia, Dr. Oh, sim. Aqui em Pembroke, não é o que nós temos, mas o que nós não temos. É muito obrigado à Nurse Crane e a staff que o nosso navio está em desistência. Se você tem alguma dúvida, só perguntar para ela. Dutely noted. Obrigado. Sua assistência é necessária, Dr. Swansea, imediatamente. Vamos embora, Jonathan. Vamos lá, Dr. Crane. I'm coming. I'm coming. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.